Você sabe em quanto tempo existe a rainha das noivas? 70 anos! É muito tempo, não é? Por isso que a rainha das noivas é uma das lojas mais lembradas aqui do Rio Grande do Sul quando nós falamos em cama, mesa e banho. E a rainha das noivas, além de toda essa parte de cama, mesa e banho, ela tem objetos de decoração maravilhosos. Aqui a gente consegue comprar desde a cortina até aquele tapete para casa. E eu estou, é claro, na rainha das noivas da loja Conceito, que fica aqui no Unhos de Vento, na 24 de outubro, esquina com a Quentino, que é uma loja encantadora. E ela tem tudo o que a gente ama, gente. Tem tudo o que a gente ama. E hoje nós separamos peças de cozinha. É isso aí. Para quem ama cozinha, essa matéria é perfeita. Porque a rainha das noivas tem tudo para deixar uma cozinha linda, funcional e super bonita e super inspiradora para a gente poder fazer aquelas comidinhas gostosas. E as meninas hoje separaram para nós a linha de tapetes de cozinha. Olhem que graça, gente. Eles são todos antiderrapantes, lava na máquina, super fáceis de usar. Esse aqui tem os girassóis e ele imita uma madeira. Um que eu gostei muito e eles têm vários tamanhos. Pode comprar o trilho grande para frente da pia, pode comprar o tapetinho menor para colocar na frente do fogão. Enfim, olhem esse aqui que lindo também. Olha que amor com as colheres e as especiarias. Lindo, não é? Outro que eu achei também super bonito para aquelas mais discretas é essa padronagem aqui. Ele parece uma palha, mas é sintético. Também antiderrapante, lavável e super bonito para botar na cozinha. A rainha das noivas também tem jogos americanos. Jogos americanos lindos. E algumas novidades são esses aqui, que são tipo um emborrachado, que tu passa só um taninho e já está limpo. Então eles têm nessa padronagem aqui, que são em tons de bege, um mais escuro. Olha esse aqui também. São super práticos e sempre eles vestem a mesa, não é? Olha esse aqui que lindo, que parece um linho, gente. Ele tem nesta cor, neste cinza e neste marrom. E agora eu vou para a outra parte aqui da loja, que tem mais utensílios de cozinha. É impossível eu falar em cozinha aqui na rainha das noivas, sem falar nas louças maravilhosas que a rainha tem. Eu falei louças. A gente não está acostumado a ver louça aqui na rainha, mas a rainha tem louças incríveis. Olhem o que é essa aqui, gente. Se não é, maravilhosa. Tem aquela louça especial para o churrasco. Então são peças bem diferenciadas, que vão fazer toda a diferença naquela mesa que a gente coloca. Já tem alguma coisa de páscoa também, para quem gosta de fazer aquela mesa temática na páscoa. Enfim, aquela louça mais diferenciada a gente encontra aqui. Por isso que a rainha das noivas é o lugar perfeito para fazer a lista de noivas, não é? Porque a gente sabe que está fazendo uma lista super completa, que aqui os nossos convidados vão encontrar tudo o que a gente precisa e tudo o que tem aqui é de muito bom gosto. A rainha das noivas da loja Conceito fica na 24 de outubro, esquina Coquintino Bocaiuba. Vem você se apaixonar também por essa loja, tanto quanto eu.